E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal, dessa vez aqui pra gente jogar mais um Skywars no Minecraft Pocket Edition galera, então vamos lá, me desejem sorte aqui, vamos ver como é que vai ser essa partida E eu conto muito com o apoio de vocês galera, bora deixar o joinha aí pra poder ajudar o canal, e vamos lá que começou aqui epicamente esse mapa aqui, acho que eu nunca joguei nele Vamos lá então pegar os itens aqui rápido né, vamos lá, pegar aqui tudo mais rápido, vamos, vamos cronão, vamos lá ver se tem mais baú aqui perto, não tem ninguém vindo, beleza Vamos lá aqui então, ficar de olho, e beleza, galera, aqui eu tava, nossa espada de aro hein, a gente faz um estrago agora hein Galera, tinha muita gente tendo problema também de inventário, que tava sumindo os itens né, então o que você tem que fazer é mudar a versão do seu Minecraft Colocar uma versão mais antiga, que aí vai parar de dar problema, eu tava tendo também esse problema, eu fiz isso e parou É bem de boa galera, só você colocar a versão tipo 12.2, igual eu tô usando agora, que vai parar os problemas Mas ok, ó, já tem cara lá no meio, e eu tô pensando em ir pro meio também, mentira, eu vou pra ele, não, tá muito longe ali Mano, eu vou pro meio galera, porque aqui é bem mais rápido né, vamos lá, aqui ó, dá, o problema é que eu tenho muito medo de ficar perto demais, tá vendo assim ó, colocar as blocos muito perto, velho Porque tem, velho, vamos lá, vai, eu vou ter que fazer rápido aqui a ponte, vai, aqui vai crônico, coloca logo mano, vai velho, vai, boa, coloca, coloca, boa Beleza, vamos lá pra frente, mano do céu, olha que perigo que eu tô fazendo aqui, boa, viemos pra cá, olha, tem porrada aqui ó, eita, tem um cara voando Eu descobri que era bug, vocês comentaram no outro vídeo aí, quando aconteceu isso, é bug, agora eu sei Ó, tem baula no meio, eu tô moscando, mano, tomara que esse cara não me bate Ah, meu Deus, quase que eu caí aqui, velho do céu, eu não vi que tinha esse buraco louco Tá, vamos lá, mano, o cara tá voando galera, se ele me bater, eu vou apelar, velho, eu vou ficar louco Vou começar a denunciar aqui, velho, ô, você é louco, olha o cara lá na frente, ó, vai cair, vai cair, caiu, caiu Nossa, o que que eu fiz? Nossa, achei que eu ia cair aqui, vocês viram, velho, o cara caiu igual eu ia cair ali, velho, muito feio Ok, isso aqui a gente já tem, ah, mentira, mano, como assim, não tem ninguém aqui, velho O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ah, que isso, mano, que isso, velho, o que que eu fiz aqui? Eu não mereço isso Ah, não, meu Deus, velho, ai, galera, vamos jogar mais outra aqui, que essa aqui o cara vacalhou, velho Não sei o que ele arrumou não, mano Beleza, vamos aqui pra segunda partida, mano, eu acho que aquele cara que tava voando que matou a gente lá, mano Eu tô decepcionado, velho, não sei se é hack ou se é bug, mas se for hack, esse cara é um lixo, né, mano Não use hack, galera, só estraga o jogo, tá? Mas beleza, não fica nem mais legal, velho, fica só mais chato o jogo, fala a verdade Beleza, vamos pegar aqui os itens, vamos lá então, colocar aqui, bonitinho, bonitinho A gente tava indo tão bem naquela partida, mano, mas enfim, né, vamos parar de reclamar aí que acontece esse tipo de coisa mesmo, né Mas beleza, vamos lá então, ó o outro cara aqui pedindo pra morrer, galera, esse aqui é o Yoshi e ele vai morrer, ó, se liga Calma, 3, 2, 1, e tem! Caiu, não, não caiu, vai agora, vai cair Agora você cai, Yoshinho, cai! Yoshinho do céu, você não quer cair não, Yoshinho? Ô louco, o cara tá aí a ficar, galera Ô louco, ele não morre não Vamos lá nele então, velho, caraca, o Yoshi não morre Mano, olha isso aqui, velho, esse jogo aqui, ele gosta de fazer você viver perigosamente, olha Tipo, colocando bloco bem perto, mano, isso que eu não consigo entender por que que isso acontece assim Tá, vamos lá então, já pulamos aqui, deixa eu pegar aqui, ó, a espada, abraço pro Yoshi Falou, Yoshinho, que item cê tinha, Yoshinho? Tinha nada de bom, não, Yoshinho? Eita, 4 players, jogadores, aí ainda Ok, tinha nada de bom, vamos ver aqui no seu outro baú, Yoshinho Só umas botinas que eu não sei se eu tenho já essa botina Vamos ver se tem essa botina aqui, essa botina de... Ó, obrigado pela botina, mano Opa, beleza Vamos lá então, quem mais falta aqui Eita, pega, não pode ficar pulando assim não, Cronão Mano, como é que a gente vai pra lá, hein? Ô, não tem meio na partida, não? Ué, que loucura, cara, que loucura Beleza Vamos ver, se tem mais alguém aqui no mapa ou se tem, não tô vendo, velho, não tô vendo Isso não é possível que tenha jogador invisível também aqui Nossa, colocou dois blocos juntos aqui Não, pera aí, vamos lá, vai, vamos com calma, galera Tem que contar muito com a sorte aqui, né? Porque, ó lá, ele não quer, mano, ele não quer colocar o bloco, vocês não tão entendendo Aí, vamos lá, vai Ó, tô chegando perto agora, vocês me zoaram bastante no último vídeo, né? Porque eu fiquei tentando colocar bloco, só que tava muito longe Só que eu não consegui entender porque que tava tão longe Vocês ficaram rindo de mim, mas tudo bem, não tem problema, eu sei Eu tô aqui pra fazer vocês rir mesmo, tá ligado, né? Beleza, vamos lá então, vai Colocar aqui Ô, louco Aê, boa Ah, mano, cê é louro, velho O que aconteceu? Ah, para, para, para Mano, agora é sério, velho Agora eu juro, agora é sério Eu não vou jogar Mano, isso aqui não existe, velho Isso aqui Teclas e asa Me matou Galera, eu não vou jogar mais porque eu tô muito nervoso, tá ligado? Esse Sky Wars aqui mostra, velho, como esse jogo está abogado, ó Enfim, galera, é isso aí Like favorito aí se vocês gostaram Até a próxima, falou e fui